Música Estamos de volta com o programa Rio Eco Desenvolvimento, falando hoje sobre os créditos do carbono. Bom, Suzana, aqui no Rio de Janeiro, a Secretaria do Ambiente vem investindo nessa questão de captar, de neutralizar o gás carbônico. Tem a questão do Comperge, que parece que já acertou, né, deputado que vai plantar. Eu tenho aqui 3,6 milhões de árvores. No arco rodoviário também serão plantadas árvores pelas margens. E a Vale do Rio Doce doou um milhão de mudas para serem plantadas nas margens também do Rio Guandu. Além disso, a gente criou, foi ontem, até o que a gente chama de Parque do Carbono, né, que é no maciço da Pedra Branca, que uma área do maciço que está degradada está sendo destinada para exatamente essas atividades de plantio visando compensação de carbono. Isso é importante porque na hora que você delimita uma área é muito mais fácil fiscalizar. Então, empresas, etc., que tenham interesse nisso, elas vão estar num local que é do Estado, portanto, o Estado entra, né, com a terra, o controle daquela região para monitorar exatamente o crescimento, etc. A minha ideia é, inclusive, a gente fazer um controle via satélite, que hoje em dia não é uma coisa tão complexa assim, porque você tem Google Earth, etc., você, a própria população pode controlar e se sentir, né, participante do projeto, já que entra no site e vê lá que a árvore está lá, está crescendo, porque isso é possível ser feito, já existem softwares no mercado disponível para isso. Então, a ideia desse parque é exatamente tentar facilitar esse controle e o monitoramento do crescimento dessas árvores. Mas isso é o que você está comentando em relação ao sequestro, né, mas uma outra linha de atuação é na linha de redução das emissões também, né, onde a gente está procurando, e temos discutido com a Secretaria de Desenvolvimento, inclusive, uma matriz energética um pouco mais renovável, né, privilegiando a alternativa solar, por exemplo, que é, já existe um decreto onde as construções, novas construções, enfim, prédios públicos, etc., tenham aquecimento solar para água. Vamos discutir a questão de você ter captação de água de chuva, porque um dos efeitos do aquecimento é você ter chuvas, regimes de chuvas diferenciados. Você tem períodos de seca maior, né, e muita intensidade de chuva concentrada em um determinado período. Então, em determinadas áreas que já são mais áridas, já são mais secas, principalmente no norte do estado, é importante você ter cisternas, ter captação dessa água para exatamente os períodos de seca. Porque você, se por um lado você tem que trabalhar na mitigação, né, redução de emissões, sequestro, etc., por outro, você tem que trabalhar na adaptação, porque a mudança já está acontecendo, você já tem um aumento de temperatura em curso, então você tem que se adaptar. Então, medidas de adaptação também são importantes para a gente. Susana, deixa eu ali fazer outra pergunta. Nós estamos vivendo um momento muito bom para o desenvolvimento econômico do estado, né, recebendo investimentos estruturantes importantes. Tem a Companhia Siderúrgica do Atlântico, tem agora o Comperge, né, e, enfim, tem um lado bom, né, e tem um lado que, como todo empreendimento, isso traz impactos ambientais. Vocês têm lá, quanto esses novos investimentos vão impactar do ponto de vista de aumento da emissão de carbono no estado? E a segunda questão, quais são as consequências, assim, no curto prazo, se vocês têm algum estudo sobre isso, nos próximos 10 anos, porque já havia algum debate da questão do aquecimento também, você ir aumentando o nível do mar, problemas de o mar avançando nas encostas. Então, essas duas questões, né. Qual é o aumento previsto pelos próximos 5 anos em função desses novos investimentos e que consequências físicas que as pessoas já começam a notar aqui no estado ou na cidade do Rio de Janeiro? Bom, no caso desses novos investimentos, o que a gente está fazendo agora, que no primeiro ano a gente fez essa avaliação inicial, né, tanto na questão do inventário, foi que a gente fizemos o inventário de gases de efeito estufa do estado do Rio de Janeiro, identificamos setores prioritários, algumas medidas que a gente já começou a tomar, convênios com o FETransport para reduzir, ter metas, né, de redução de emissões no setor de transporte, enfim, isso foi uma coisa. A outra parte que a gente começou esse ano agora é exatamente um estudo de cenários, levando em consideração esses investimentos que vão entrar, que estão começando no Rio de Janeiro, de que forma a gente pode atuar para mitigar o máximo possível. De qualquer maneira, esses investimentos que estão entrando, eles já estão começando com as melhores tecnologias disponíveis, já é uma questão importante de se atuar, que no passado você tinha algumas, seja siderúrgicas, seja empresas de cimento, enfim, que são as empresas que mais poluem, né, em termos, são muito intensivas em termos de energia. Atualmente a gente está estabelecendo um patamar mais elevado, mais restritivo em termos de emissão. Agora, como eu estava falando, o que a gente pretende fazer ao longo desse ano é exatamente os cenários para 2010 e para frente, de como isso vai crescer e de que forma a gente vai poder compensar, porque não é interesse nenhum a você bloquear o desenvolvimento, é claro que não. Mas de que maneira a gente pode compensar? Porque existem várias formas, você tem um potencial de redução de emissões muito grande em outros setores, no próprio setor, você tem, na cadeia produtiva, você tem, às vezes, uma empresa que é importante, que tem visibilidade, ela em si está dentro dos padrões, mas quem serve a ela, às vezes, são empresas muito ainda poluentes. Você tem a empresa que está integrando o vidro, prestadores de serviço. Então a nossa ideia é que toda a cadeia tenha um patamar mais eficiente. Se pensa, porque há uma discussão, vai vir aí a versão depois do protocolo de que outro, começamos a trabalhar o protocolo de que outro, se pensa estabelecer metas para o Estado? Tem alguma discussão nesse sentido? A gente tem, e essas metas que a gente está discutindo, são metas negociadas, entendeu? Até para serem metas factíveis. Então, por exemplo, eu estava comentando do caso da FETransporte, a gente sentou junto com eles, com os empresários, e vimos o que é possível a gente reduzir nos próximos cinco anos, etc. Então a gente pretende fazer agora a mesma coisa com o setor industrial, porque não adianta também você ter exigências absurdas que o setor não vai conseguir, não vai responder. Então agora está se discutindo a expansão da oferta de energia no Estado do Rio. A nossa ideia também é que cada novo empreendimento energético, se for associado a combustível fóssil, que parte daquela energia gerada seja produzida por energia renovável. A gente tem uma discussão aqui, e foi grande, inclusive tem um projeto meu tramitando, muito fruto da ocasião que eu era secretário, que houve uma polêmica muito grande, foi um momento muito duro, que queria se instalar uma termoelétrica a carvão em Itaguaí. E há uma discussão para uma termoelétrica a carvão lá no Norte. Então esse meu projeto está tramitando, proibindo a instalação de termoelétrica a carvão no Estado. Esse pode ser para um próximo programa, é só para te sinalizar que essa discussão vai ter que acontecer. Eu sei, é verdade. E agora, o que a gente está tentando tirar de positivo, no caso de uma termoelétrica a carvão, como você está falando? Porque a pessoa fala que tem termoelétrica a carvão, já que quase não emite. Não emite poluentes locais, quer dizer, não emite não, emite pouco poluentes locais, porque óxido de nitrogênio você consegue reduzir bastante, óxido de enxofre você consegue reduzir bastante, mas CO2 não tem jeito, porque você queimou o combustível e você manda seu Norte para a atmosfera. E os volumes são inóveis, eu vi, não sei se me confirma isso, por exemplo, são, sei lá, 2 milhões de toneladas equivalente a uma quantidade de carro, uma coisa, uma termoelétrica a carvão equivale aos carros andando todos na cidade do Rio de Janeiro. É um problema grave, e é um assunto que a gente pode ficar aqui horas e horas e horas conversando. Vamos convidar a Suzana para mais um programa aqui, porque infelizmente o nosso tempo vem terminando. Bom, deputado, queria agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Suzana, parabéns pelo trabalho, boa sorte. Em Brac, toda quinta-feira. Toda quinta-feira o nosso programa e também pelo site, né, deputado, que é o www.tvalergi.tv. O Rio Eco Desenvolvimento vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.